Salve, salve galera, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Yu-Gi-Oh! Legacy, galera, isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história na saga do Yu-Gi-Oh! 5D, galera, faz tempo que eu não trago Yu-Gi-Oh! pra vocês, velho, então eu retomei a série aí, faz um tempão mesmo que eu não trago, então vamos continuar aqui nosso modo história na saga 5D, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast, é inscrito, já viu que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei, curte nossa página no Facebook, galera, se inscreve no canal, já viu que aquele super like no começo do vídeo que vocês ajudam muito, galera, comentem bastante, deixem bastante comentário aí, que ajuda muito também, compartilhe, se cada um de vocês pedir pra um familiar, pra um primo, pra um amigo, pra um, sei lá, um conhecido, dá uma passadinha aqui no canal, assistir um vídeo, se inscrever, vai ajudar demais, beleza? Então, sem mais de longa, vamos pra partida de hoje aqui, velho, vamos ver aqui como que vai ser esse jogo aqui, faz muito tempo, velho, faz um tempão que eu não jogo Yu-Gi-Oh! e não trago pra vocês, espero, eu sei que eu tô todo enferrujado, vamos jogar aqui com o Jack Atlas versus a Carly Maligna, né, velho? Ela na forma maligna, vamos aqui, velho, vamos ver as cartas que ela vai ter, velho, tô até vendo, ela é forte, ela já é forte normal, ela nessa forma ainda vai ser mais ainda, né, beleza, já temos um Dark Oli aqui pra via das dúvidas, né, ajudar nós, nos ajudar, e vamos lá, vamos lá, eu vou começar invocando o Arquidemônio Louco, em modo de ataque, e vou colocar aqui, ó, o Rugido do Orgulho, beleza, e vamos passar a vez, vamos passar a vez, vamos ver qual que vai ser a jogada da Carly, E ela vai vir com... é isso, ela vai roubar uma carta, ixi, mano, esse campo dela é muito chato, velho, mano, esse campo é muito chato, muito chato mesmo, velho, ô zica, toda vez que coloca um monstro, o monstro é afastado dessa rodada, só volta na próxima, Só que pra ela não... ó, ia, velho, ô, ia, vai dar muito ruim pra mim, já tô até vendo, esse campo é horrível, eu não curto esse campo, velho, vou ter que colocar ele em modo de ataque, o campo vai tirar ele do jogo, e ele só pode voltar na próxima rodada, beleza, vamos colocar essa carta virada pra baixo, e eu vou atacar, velho, Eu vou arriscar um ataque, mesmo com aquela carta ali, virada pra baixo, boa, conseguimos 1.800, demos 1.800 de dano nela, começamos bem, começamos bem, e o monstro dela vai retornar ao campo com 1.200, ela vai colocar mais um monstro que vai ter... é, só que o monstro dela vai ser afastado, e ela vai me atacar, é isso? Ai, jogou o meu pra defesa, eu não acredito, velho, caramba, meu monstro vai retornar agora também, isso é bom, é, mandar ao cemitério um monstro em tua mão, invocar de modo especial dentro de tu deck o monstro nível 1, não, isso não é muito interessante não, Quando um monstro de tua adversário declara um ataque direto, eu posso ir em vão, não, vamos ver se eu consigo uma carta melhor, vou mandar você, e vamos pegar, vamos tentar pegar um monstro de ciclonia, você, Modo defesa, tá, não fez, não, 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 deu resultado nenhum, mas, é, seleciona um monstro, boca, ribicampo, esse, se, esse monstro se converte em nível 4 até o final do prazo, não, ele já tem um nível 4 aqui, esse aqui também vai ser nível 4, não, pode ser, pode ser que dê certo, Eu transformando ele em nível 4, talvez eu consiga fazer uma fusão aqui, não, ah, também não queria, vamos atacar, vamos atacar que eu consiga atacar, tem uma carta amadilha, nossa, aumentou o poder do monstro dela, velho, é, tô vendo que eu vou rodar nessa partida, velho, mas eu tenho um Dark Olho aqui, qualquer coisa, eu só tô esperando o monstro dela retornar, isso, Eu sei que eu vou tomar na mesa, velho, eita, o monstro dela vai, mano, eu queria usar nessa rodada, eu vou ter que esperar mais uma rodada pra usar o Dark Olho, velho, tá, vamos lá, é, seleciona um monstro, vou ganhar ribicampo, tá, vamos lá, eu vou deixar em modo de defesa, virada pra baixo, e você também, vamos lá, vamos passar a vez, Eu tô confiando no Dark Olho, velho, pra próxima rodada, eu vou esperar o monstro dela retornar, isso, voltou, boa, colocou mais um, mas já vai sair, vai atacar, é, não tem muito o que fazer, eu tenho que esperar atacar, porque, ó, aqui, ó, minha carta ainda tá aqui, eu só consigo ativar na minha vez, vem o monstro, Não era mais, não era isso que eu esperava, mas vamos lá, Dark Uli, o campo dela vai se, também não? Ah, o campo não vai, velho, rosica, pensei que o campo ia, mano, meu monstro vai sair, tô falando pra vocês, velho, esse campo dela atrapalha demais a nossa jogada, atrapalha muito, voltou o monstro dela, e ela vai me atacar com 1.600, é, eu tô achando que eu vou perder essa daqui, hein, Não tem muita coisa que se fazer por enquanto, não, vou esperar, volta meu monstro, calma, 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 meu monstro volta, eu vou destruir aquela carta dela, o campo dela, mas ela tem mais um monstro, mais outra carta, outro campo lá que eu vi ela pegando, 1.600, 1.300, ixi, vou rodar, Mas o que eu posso fazer é colocar em modo de defesa, e vamos passar a vez, ela vai invocar mais um campo, eu sei que ela tem mais um, eu vi ela sacando 2 campos, falei? Tá, minha vantagem agora é que o que? Ela invocou o monstro, só que esse monstro dela sai do campo nessa rodada, mano, eu preciso dessa rodada pra ganhar a partida, vem um monstro, nossa, mas esse não, tá, vou colocar você em modo de ataque, eu vou invocar ele, velho, É, o ataque dele é igual ao número de cartas de monstro entre o cemitério vezes 300, isso é bom, velho, vamos lá, vamos ver quanto que ele vai ficar de ataque Quanto que ele ficou de ataque? Ixi, não vai mostrar agora Tá, o que que eu posso fazer? Eu posso atacar Eu não vou conseguir, velho, é Eu tinha essa rodada, o monstro dela vai vir com 2.000 e pouco de ataque, velho, vai voltar muito forte Isso vai me prejudicar bastante, cara Olha lá, 2.400, 2.800, nossa, voltou com 2.800, velho Rodei É, perdemos a primeira luta aqui contra ela, galera, vamos pra próxima Vamos tentar aqui novamente, velho Vamos tentar novamente aqui Ela ganhou o primeiro round, velho Caramba, que tenso, mano, esse campo dela me atrapalha demais, velho, me atrapalha muito, mano O problema todo é esse campo dela, cara Eu tenho que dar sorte de vir com umas cartas pra neutralizar esse campo dela no começo da partida Porque senão eu vou rodar grandão Eu tenho que invocar um monstro forte antes dela colocar esse campo, velho Então vamos lá, vamos pensar aqui no que que a gente consegue fazer Isso tem zero de ataque, mano Caramba, mano Vamos lá, vamos invocar você de modo especial Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma... Aqui, ó, consegui, deu certo Eu uso ele como sacrifício pra invocar o... O meu Vice Dragon Boa, deu certo, o que eu queria Até então Vamos colocar você virada pra baixo E vamos colocar você virada pra baixo Comecei com um monstro mediano, de 2.000 de ataque Comecei fazendo uma bela jogada, velho Então a minha primeira jogada, no meu ponto de vista, foi boa O que que é isso aqui? Chamados mortos, vive essa aqui Cada vez que um monstro que controla seu adversário ataca É... Ex-atacado por um controlador de ponto Tá, vamos lá Não, não quero ativar essa daqui Não Vamos passar a vez Ah, começou Sorte minha que eu tenho o meu monstro aqui já, velho Ele não vai sair de campo, mas o dela vai Mas o dela vai Ah, ela destruiu minha carta Fila da mãe Calma, deixa ela vir pra mim aqui que eu me viro Opa, Dark Oli Calma, cara Eu vou ter uma raiva quando a gente coloca a carta pra baixo Que fica pedindo toda hora pra gente fazer a jogada Vamos invocar você Ele vai sair por causa do campo dela Não, não quero Não quero usar, velho Não quero te usar agora Só quero usar você quando tiver algum monstro que vale a pena E vamos atacar Mano, deixa eu atacar, velho Paz Boa E ela vai começar tomando dois mil, velho Boa, tomou dois mil Vamos passar a vez O problema desse jogo aqui, galera É que a gente coloca uma carta virada pra baixo Toda hora fica pedindo pra ativar Velho A gente ativa quando a gente quer, mano Usou como sacrifício Só que ela invocou um monstro que vai sair nessa rodada Boa Pra mim é ótimo, velho Enquanto ela estiver fazendo isso aí, pra mim é ótimo Só que esse monstro que saiu agora vai voltar com dois mil e oitocentos na próxima rodada Então pra mim já atrapalha muito Boa, meu monstro retornou Eu posso fazer... Vamos lá Vamos ver o que eu posso invocar aqui Ah, dragão... Ixi, mas meu dragão vai sair do campo, velho Tá, vamos lá O monstro dela vai vir forte Eu tenho que ter um monstro forte também pra segurar ela Vamos colocar você em modo de ataque Ele vai sair agora Sabia? Opa, não vai sair não? Ele é imune, será? Vamos trazer de volta nosso monstro, nosso dragão De volta Boa Isso é ótimo, velho Vamos colocar você virada pra baixo Porque eu posso trazer mais um monstro na próxima rodada E vamos atacar Eu vou começar atacando com você Tomou mais dois mil E agora vai tomar mais três mil Boa, velho Nossa, mano Nossa, as caras... Nossa, mano Minha jogada foi ótima dessa vez, velho Joguei muito dessa vez Joguei muito Boa Eu vou trazer meu monstro aqui Porque eu sei que ela vai atacar E se eu trazer um monstro fraco Ela vai atacar o meu monstro mais fraco Então eu vou ficar com meus dois monstros mais fortes em campo Pra via das dúvidas Vai que ela traga um monstro forte também Olha lá Dois mil e setecentos como eu falei Atacou direto Tomei dois Boa Eu pensei que ela ia atacar meu monstro mais fraco Não, ela resolveu atacar meu monstro mediano Mas beleza, tranquilo E ela tá invocando um monte de monstro ali Que eu não tô gostando nada disso, velho Caramba, mano Chega disso, velho Tô ficando com medo, mano Via das dúvidas eu tenho da Arqueoli, velho Se ela aprontar alguma coisa eu tenho da Arqueoli Eu vou ativar aqui só pra ativar Pra essa cata não ficar enchendo meu saco Pedindo toda hora pra ativar Boa, destruiu Pega nada E vamos lá Vamos pro ataque Primeiro eu vou destruir O monstro dela Ela vai tomar duzentos Dragão Arquidemônio Muito louco, né, velho Esse dragão, mano Show de bola É o dragão Arquidemônio mesmo? Deixa eu ver É E vamos destruir o monstro dela em modo de defesa Por causa de cem pontos a gente vai conseguir destruir Pra mim isso é ótimo também Boa E vamos passar a vez Ufa Vamos passar a vez Minha carta retornou Velho, o jogo tá Tá bom pra gente Mas ainda tá meio tenso Ela vai voltar Ih, voltou fraca Ela vai pra defesa Eu acho que a gente vai conseguir finalizar a partida aqui, hein, galera Vamos colocar você de modo normal Ele vai sair Normal E vamos atacar Primeiro a gente vamos atacar com o nosso monstro aqui, ó E vamos meter 3 mil na mesa dela E... Boa E ganhamos a partida, velho Boa Ganhamos a parte mal da Carla aí Vamos ver que carta a gente ganhou A gente ganhou duas, três cartas boas pra caramba aqui, olha só Beleza Ganhamos dela E agora vamos aqui, velho E agora vamos continuar aqui Vamos pra mais uma batalha antes de encerrar o vídeo, velho Dá tempo de jogar mais uma aqui E vamos com a... Com a... A Kiza, né A Kiza, Ari A... A Kiza, o nome dela Beleza Contra a Misty, velho É Aquela ali, já sei Eu tô ligado que ela tem umas cartas muito fortes, mano Deixa aí nos comentários Vocês que gostam de Yu-Gi-Oh, galera Se tiver alguma dica Alguma coisa aí Deixa aí Nossa, eu vim com umas cartas meio a meia boca aqui Bem meia boca mesmo, velho Se todas as cartas dela for assim Eu tô perdido, mano Uma vez por turno pode sacrificar um monstro tipo planta, boca arriba Tá, eu tenho que estar com o monstro primeiro em campo pra poder sacrificá-lo Isso pra mim já não é tão bom Vamos colocar você em modo de defesa e vamos passar a vez É o que a gente tem pra hoje Eu poderia colocar esse aqui Mas eu quero ver primeiro a carta que ela vem Primeiro com... Nossa senhora Cada vez... Nossa senhora, velho Ela veio arregaçando Que carta é essa aí, mano Vamos ver Pode sacrificar um monstro tipo nível 5 ou maior Para invocar de sacrifício um monstro nível 7 ou maior Ixi, logo 2 Nossa, velho Eu vou rodar grandão, velho É... Não vou... Não Vou colocar você em modo de defesa também E vamos passar a vez, velho Vamos esperar a jogada Eu poderia atacar, mas o monstro é tudo fraco De 600, 400 pontos de ataque Pra mim não vai compensar atacar, deixar o monstro exposto, velho Nossa, velho Ai, 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 ai Agora começou a dar ruim Ela já veio com um monte de 1900, mano Agora sim começou a dar ruim Vou colocar você virado para baixo E você em modo de defesa Por enquanto eu não tenho nada o que fazer, não, velho Por enquanto realmente eu não tenho nada o que fazer Só aguardar Hum, lá vem Chamado do mortos-vivo Não, não, não vou usar, não Pra mim não compensa ainda Deixa ele usar a magia dele Ele pegou duas cartas Atacou meu monstro Não, não O Imi não compensa ainda, não Rosica Tá, vamos lá Primeiro pra mim saber Eu tenho que ver o que eu tenho aqui de monstros, velho A partir de que level? Level 6, level 6 Level 7 Level 6, level 7 Ainda não vai dar pra fazer o que eu quero, será? Tá, pra primeiro vamos começar invocando aqui Nosso monstro que renasce E vamos pegar você Você vem pro campo Você é invocado Já temos 4 E precisamos De mais 2, né? Isso aqui vai servir Puta, preciso de mais 2, velho Selecione o manto do tipo Planta em campo e destrua Objetivo sim Tá Vamos ver você Ah é, já consigo Boa, era o que eu queria Vamos invocar você, meu parça Tive que dar 3 monstros, mano Afastar do jogo, né? 3 monstros pra poder invocar O meu dragão da rosa negra Em modo de ataque 2.400, velho Ele não é tão forte assim Mas ele tem um efeito muito bom, eu acho Ou não Que droga, velho Eu não sabia que o efeito era esse Era pra me ter lido antes de usar, mano Mas tá bom, velho Eu tirei um monte de carta Que tava me causando um monte de calafrios ali, velho E uma hora pra outra ela poderia Invocar um monte de monstro forte ali, velho Mas eu não sabia que Ia ser tudo isso que eu ia tomar, velho Vou tomar 2 Vou tomar 1.800 aqui na mesa Beleza, beleza Eu perdi um dragão muito bom, velho Mas tranquilo, tranquilo Vamos ver o que eu posso fazer Mano, minhas cartas tá muito ruim, velho As cartas dessa menina é muito ruim, velho Vou colocar você em modo de defesa Vamos passar a vez Vamos aguardar pra ver se vem coisa melhor, velho Caramba, mano Vai roubar uma carta Ih, lá vem um ritual vindo pela frente aí Ah, não, é um campo Tomou 2.000 Mas invocou um monte de 2.800, velho Que preju que eu vou tomar agora Vou tomar 1.400 Na próxima eu vou rodar, velho Aí, eu tenho que fazer alguma coisa Senão na próxima eu vou rodar Boa Mas eu não tenho nada Tá, vamos lá Primeiramente eu vou colocar você em modo de defesa E vou passar a minha vez Por enquanto é isso que eu tenho Vamos aqui ativar lá o nosso chamado mortos-vivos Não É pra invocar Não pra mostrar Vamos tentar trazer o meu dragão de volta Ixi, mas ele tem mil O monstro dele até é mais forte que o meu, velho Vamos lá Ele vai me atacar Tá, mas pelo menos eu segurei um pouco meus pontos de vida, velho Não era bem... É, vai estar difícil aqui pra mim, velho Beleza Vamos tentar usar Colocar essa daqui E a gente usa E coloca os monstros dele pra modo de defesa na próxima Só que pra isso eu precisaria ter um monstro forte, né, velho Por enquanto não Agora sim Vamos ativar Boa Nossa, velho Era pra não ter Mas de todo jeito ela ia colocar pra modo de ataque, né Tá, tranquilo Na outra eu fui tão... Vem umas cartas tão boas, né Essa aqui veio tão ruim, velho Olha só É, galera Nessa aqui eu tô vendo que é mais uma derrota pra gente aqui, velho As cartas dela é muito boas E a nossa é muito ruim, mano Ainda não Vou esperar até o último momento, velho Vamos ver o que que essa cartas dela vai me atacar Agora sim Agora eu uso Boa Ela vai pôr tudo pra ataque, mas não vai poder me atacar Era pra eu ter feito isso nessa última rodada Mas não ia dar em nada também, não Não tem muita coisa que fazer, não, velho Opa, posso trazer algum monstro, é isso? Pô, se for isso eu vou trazer você, velho Ah, é pra mão, não é pro campo Se fosse pro campo, velho Vixe, na próxima rodada eu vou perder Ué Como eu vou perder nessa rodada aqui, mano, então? Eu vou atacar, só pra ver qual é que é essas cartas Ai, tá Ai, tá Perdi Infelizmente eu vou perder agora Rodamos, galera Rodamos grandão aqui, hein Mas vamos de novo Vamos mais uma Vamos pra revanche Vamos de novo Vamos de novo Vamos ver do que a gente consegue fazer, velho Que não foi tão muita coisa assim também, não Olha só Novamente vem as cartas ruins, velho Tá Eu vou colocar você virado pra baixo Vou colocar você virado pra baixo Porque o que que é meu Que eu tô pensando aqui Ele vai vir e vai destruir essa carta Ela vai vir e destruir Eu posso reviver essa carta Com esse monstro rei Esse chamado do morto vivo Aí eu desço essa daqui E talvez eu consiga fazer algum Ah não Monstro mínimo é level 6, né, velho Já comecei ruim, ó Que ela já tá com 9 mil Tá Não, não vou usar agora não Não vou usar agora Calma Tá Vamos pensar aqui o que eu posso fazer Vou colocar duas Não, essa não Vamos lá Vamos pensar o que que eu consigo fazer aqui, velho Eu posso Ela vai pegar 4 cartas, velho Tá, vamos lá Vou colocar você virado pra baixo Porque eu tenho 2 chamadas do morto vivo E eu vou ativar, ativar você Uh, destruir Selecionar a mágica de tampa E destruir seu objetivo Não, é o dela que eu quero Destruir uma de vocês Boa Tá Vamos passar a vez Vamos esperar agora Vamos esperar pra ver Tomara que não venha monstro Tomara que não venha Opa, não veio Isso é ótimo pra mim Vem um monstro bom Isso aqui eu posso invocar Mais um sacrifício 6, 7 Tá, vai dar certo Tá, mesmo assim O monstro ainda não vai ser tão forte assim Tá, vamos lá Eu vou sacrificar você Vou trazer você Vou trazer você pra campo Em modo de ataque E vamos colocar você em modo de ataque Calma, 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 calma Calma, calma É... Eu posso atacar Nessa rodada eu posso invocar um monstro Tá, deixa eu ver que esse cartão tem aqui Tá, eu vou dar uma segurada Eu só vou atacar Vou deixar elas pra daqui a pouco Agora qual cartão eu ataco, mano? Tô com medo de desperdiçar Mano, vou atacar com a mais forte, velho Na boa Vou atacar com a mais forte Ah, velho É pra tentar atacar Esse monstro não é destruído, mano Olha só Que zica, velho Ele não pode ser destruído, mano Obrigado Pela parte que me toca Não, só vou passar a vez por enquanto Vamos lá Só vou passar a vez por enquanto Ele vai... Ela vai poder comprar duas cartas Na próxima... Nessa agora já Ela poderia me mostrar qual que era, né? Tá aprontando alguma, velho Por enquanto não, ó Passou pra ataque Calma, calma, calma Mano, eu tenho uma raiva disso, velho Vamos invocar você Tô tentando fazer a minha jogada Vamos lá Calma, velho Eu vou invocar agora Relaxa Aí E você? Tá, por enquanto tá dando certo É... Uma vez por tudo Eu posso sacrificar um monstro do tipo planta Mas vai me invocar de modo especial Um monstro do tipo planta Não Vamos aqui Tá, eu posso pegar ela Mas eu vou sacrificar você e você Tá, vamos lá Meu monstro ainda não é tão forte Mas eu não vou usar o efeito agora Eu vi o que acontece quando uso defeito Não, não vou usar o efeito E vou usar você Pra trazer o meu monstro de 2.400 de volta Você Boa Agora eu fiquei com uma mão legal Só que o problema é que esse monstro ainda não pode ser destruído, velho Isso aí é um... Ó, eu posso usar a qualquer momento, é isso? Isso é bom Vamos lá Eu vou atacar você com 2.400 Como você tá em ataque Como você tá em ataque, você vai tomar mais 2.400 Como você tá em ataque, você vai tomar... Eu acho que eu tô com 0 de ataque E você vai tomar mais 500 Boa Só que eu deixei um monstro, né, velho Acho que eu posso ter vacilado nisso Tá Vamos esperar Vamos passar a vez Vamos esperar a vez E vamos ver qual que vai ser a jogada que ela vai fazer, velho Hum, lá vem essas cartas Ela vai ganhar mais 500 Opa, ela não pode colocar esse monstro em modo de defesa aí? Se for isso pra mim, tá ótimo Se for isso pra mim, tá mais que ótimo Vamos invocar mais um monstro Tá Eu vou atacar, velho Ai, reduziu a 0 meus monstros, velho E tem dico aqui, é apagada Olha só Meus monstros ficaram tudo com 0, mano Será que eles voltaram ao normal? Agora voltou, ó Ou não Não voltaram Tudo com 0 de ataque Hum Ela vai ganhar mais 500 Entendi, mano Tem que arrumar um jeito de destruir essa carta Eu posso usar o efeito Mas não é isso que eu queria o efeito Tá, vamos lá Vamos usar você E vamos Sacrificar você E vamos trazer pra campo Um monstro de 2.400 Aqui, ó Tem mais um Boa Vamos trazer você Com isso eu vou conseguir atacar Ela com 2.400 2.400 ainda Porque Porque esse monstro ainda não tomou o efeito É isso Boa Fiz uma jogada boa Ela vai tomar 2.400 agora Boa Meus monstros ainda continuam tudo 0, velho Então Tá Tá, eu entendi Eu vou Se ela não destruir esse monstro meu Eu consigo ficar usando o efeito dele toda hora Pra destruir a Pra atacar ela direto Mas ela agora vai vir Agora vai dar ruim Ah, é logo esse, mano Eu poderia ter usado o efeito dele Pra destruir todas as cartas, né Porque eu tenho um monstro na mão Tá, vamos pensar aqui O que eu posso fazer O que esse monstro faz? Nada Calma, eu vou usar o efeito Não, inseto Vou usar o efeito Você Não Pode ser você Vamos pegar mais um monstro Tomara que eu tenha mais um monstro forte, velho Se eu tiver mais um de 2.400 Ela perde, velho Mas eu não tenho Eu não vou ter, não Aí ia pedir demais Tudo fraco, velho Tudo fraco Opa Mas eu posso pegar você É isso E posso fusionar mais um monstro Né É Boa, mano Pensei bem, pensei bem Vamos trazer você de volta Você e você Novamente Trago de volta o meu dragão O meu dragão da rosa negra Em modo de ataque Agora eu tô Uma dúvida Ah não Eu posso atacar direto Eu não vou usar o efeito Porque se eu atacar o direto Ela Eu tô 2.400 Ela perde o jogo Eu posso usar o efeito Pra destruir todas as cartas Mas pra mim não vai compensar Porque eu posso atacar direto Tá Vamos lá Primeiro eu vou colocar você Em modo de defesa Você não me ajuda em nada Em modo de ataque Eu vou atacar Se eu conseguir atacar Ela perde E perdeu Boa, galera Finalizamos a partida aqui, velho Nossa, uma partida difícil Um duelo difícil contra Caramba Foi um duelo bem difícil, galera Ganhamos bastante cartas aqui Então vamos encerrar por hoje Vamos encerrar por hoje Aqui Foi um duelo bem difícil Se vocês quiserem Que eu traga mais Yu-Gi-Oh Pro canal Deixa nos comentários aí Eu sei que faz bastante tempo Mas a playlist, galera Dos vídeos anteriores Desse daqui Vai tá tudo aqui, ó No cardzinho Na parte de cima do Na parte de cima do vídeo aqui É só clicar na parte superior direita Clica lá Que vai aparecer um monte de Playlists Pra vocês acompanhar A playlist do Inazuma Do duelo desescrito Dragon Ball E Naruto Yu-Gi-Oh Vai lá Na playlist que vocês vão encontrar Beleza? Então deixa bastante like Que ajuda muito, galera Se vocês quiserem deixar dicas Comentários aí Deixa bastante comentário também Compartilhamento Compartilha aí, galera Vocês vão me ajudar muito Então eu vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau